Vamos lá, vamos falar sobre as polêmicas envolvendo o Jan Yaman atendendo a pedidos. Vamos falar sobre essas polêmicas envolvendo o Jan, principalmente na Europa. Bom, gente, a gente sabe que hoje em dia qualquer coisa vira polêmica, né? Ainda mais quando se trata de alguém que está na mira, no foco, nos holofotes e faz muito sucesso. Vamos lembrando que o objetivo desse vídeo aqui não é julgar e muito menos cancelar ninguém, viu, gente? Vamos apenas dar uma olhadinha, dar uns pitacos, vamos analisar o que aconteceu, tá bom? Aliás, eu quero a sua participação aqui nos comentários, não esqueça de dar aquela curtida no vídeo também, que assim eu sei que você está gostando do assunto e a gente volta a falar a respeito disso. Muito bem, um dos atores turcos mais badalados no momento é o Jan Yaman e ele anda causando muita polêmica. Após ter ganhado reconhecimento mundial por interpretar o fotógrafo Jan na nossa novelinha querida, na Arkense Cuts, ele fez diversas viagens internacionais acumulando polêmicas por onde passou. Em dezembro do ano passado, por exemplo, quando ele foi entrevistado por um jornal turco, o Jan fez algumas declarações que chamaram a atenção de muitas pessoas. Ao ser questionado sobre a química em cena com a atriz Demet Özdemir, ele não economizou elogios e disse que os dois eram um dos casais mais harmoniosos e ainda destacou que quando se trata de improviso em cena, ele e Demet são imbatíveis, são os melhores. Em seguida, o astro turco aproveitou para lembrar de sua relação com a atriz Selen Soyder na série turca, Handimiz Sevmedik, a qual ele assegura não ter sido das melhores. É aí que começa o problema. Vale lembrar que Jan Yaman disse numa entrevista que a química com ela não havia funcionado, porque a libido entre o casal principal tem que ser alta. O comentário gerou muita revolta nas redes sociais e, segundo rumores, sua nova série, que estava agendada para o começo do ano passado, de 2020, foi adiada devido a essa polêmica. Queriam cancelar o cara, gente. Queriam acabar com a vida e com a carreira dele lá na Europa, como acontece muitas vezes por aqui também, com alguns artistas aqui da nossa América do Sul. Numa entrevista concedida a um programa de TV, a um programa de TV lá da Europa, o Jan resolveu esclarecer o comentário e ele falou que foi infeliz. Ele disse que usou a palavra libido, que é uma palavra que possui muitas vertentes e ele acha que foi mal interpretado. Ainda segundo Jan Yaman, a ideia foi usar a palavra num sentido mais amplo e generalizado. Porém, nunca imaginou que geraria tantas ramificações, tantas interpretações. E aí cada um interpreta do jeito que quer, né, gente? Para vender revista, para vender jornal, para ganhar curtidas, as pessoas acabam criando histórias em cima de uma palavra. E ele diz o seguinte, eu deveria ter prestado mais atenção. É aquele negócio, numa entrevista você sai falando, falando sem pensar, e aí quando vê, fala besteira. Bom, gente, nós sabemos que nos dias de hoje, para surgir uma polêmica não precisa muito, né? Ainda mais quando se é uma estrela tão conhecida como Jan Yaman e toda e cada palavra deve ser muito pensada e muito medida. Às vezes, uma brincadeira, por mais inocente que possa parecer, acaba se tornando um verdadeiro pesadelo. Pode acabar com a carreira do cara. Expor a opinião nos dias de hoje é algo muito sério, né? E deve ser feito com muita cautela. Ou seja, polêmicas e mais polêmicas e mais polêmicas. Por exemplo, na Espanha... Eu já falei sobre esse vídeo agora há pouco. Agora há pouco não, no outro vídeo que eu postei outro dia. Na Espanha, Jan Yaman participou de um programa de TV e uma pergunta vinda de uma fã da plateia sobre se ele poderia provar que ele é um ser humano com defeitos. Ele respondeu, vamos ali na salinha ao lado que eu te mostro se eu tenho defeitos ou não. Quer dizer, esse texto aí, na hora da entrevista, tinha um intérprete traduzindo tudo o que ele falava. Quer dizer, na hora que ele falou isso, o intérprete ficou meio envergonhado, tipo assim, meu, vou falar isso mesmo? E aí o intérprete não traduziu dessa forma, mas quem manja turco, quem sabe fala turco, percebeu que ele falou isso. E aí, isso caiu feito uma bomba. A mídia caiu em cima do cara e os fãs, em massa, lá na Europa, execraram o ator pelo ocorrido. Chamaram o cara de machista e de abusivo. Quer dizer, foi uma brincadeira boba, tola. Aliás, no próximo vídeo que eu vou fazer, nós vamos analisar essa entrevista da Espanha, que foi algo anormal. E a gente vai analisar cena por cena, gesto por gesto do Dian Yaman. Ele estava bem nervoso e irritado, tinha alguma coisa acontecendo, ou deve ter acontecido nos bastidores. E a gente analisa e vai chegar a algumas conclusões. Bom, o resultado disso tudo foi o cancelamento da próxima novela do Dian Yaman. As gravações estavam agendadas para janeiro do ano passado, foram adiadas. E não se sabe se esse projeto dessa novela realmente continuou, ou se vai continuar ou não. É isso, gente. Só para lembrar que esse vídeo não tem o objetivo de julgar o Dian Yaman, de julgar ninguém. Muito menos cancelar ninguém. Eu não gosto disso. A gente só está comentando e dando as nossas opiniões sobre os fatos. Mesmo porque eu acho que todo mundo deve ter o direito de se redimir, de pedir desculpa, caso tenha errado, e começar de novo. E você? O que você acha? Quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. E acompanhe, porque eu vou fazer outros vídeos a respeito dessas polêmicas, que muitas, na minha opinião, foram criadas, foram geradas, para dar movimentação no showbiz. Para dar curtida. Mas aí você analisa junto comigo. Deixe aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. e vai acompanhando, que eu vou postar o próximo vídeo falando sobre essa entrevista na Espanha, que foi a entrevista que causou muita polêmica. e aí e aí e aí Tchau, tchau.